Vamos dançar, vamos lá! Epa! Yes! Yes, hey! Vamos dançar, vamos lá! Epa! Vamos dançar, vamos lá! Pra mim não me liga, pra ele, pra ele, me choro por ele. Você lembra que eu, há muito tempo te amo, e eu te amo, oh oh oh! Quero fazer, vou ser feliz. Vamos brincar no primeiro avião, o destino, a felicidade, a felicidade. Não me liga, não me liga, pra ele, me choro por ele. Não me liga, pra ele, me choro por ele. Em vez de você viver chorando por ele Bez com você, chale por mim Liga pra mim, vamos ligar pra ele Bez com você, chale por mim Liga pra mim, vamos ligar pra ele Pra ele Mais chale por ele C'est uma letra que eu amo Eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Um destino à felicidade A felicidade Pra mim é você Bez com você, chale por mim Liga pra mim, vamos ligar pra ele Bez com você, chale por mim Liga pra mim, vamos ligar pra ele Pra ele Não sou de com ele Pra ele Não sou de com ele Obrigado, obrigado